Há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro Lá vai cantida, cada dia mais bonita E o seu vestido de gita tem sempre um ar do inteiro Márcia ligeira, alegrinha, curadeira A surdífera, ouenteira, vai semeando ilusões Quando ela passa, vai vender limões à princesa Te lhe chamam por graça a rosinha dos limões Quando ela passa, junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela, na TV da Lúvia Com a terra alto, ela caminha à passada Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa, abre o ar dos limões A só expor os meus botões no ron da minha janela Fico pensando que qualquer dia por graça E despós pés do meu loja E depois pés do meu amor